Jesus é a aliança Hoje ele te chama para renovar Jesus é a aliança Entre você e Deus Jesus é a aliança Entre você e Deus Hoje ele te chama para renovar Hoje ele te chama para restaurar Hoje ele te chama para dele derramar Hoje ele te chama para renovar Hoje ele te chama para restaurar Hoje ele te chama para dele derramar Hoje ele te chama para renovar Hoje ele te chama para renovar Hoje ele te chama para dele derramar Aleluia 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 Hoje ele te chama para geração